O Renato está ali, o Renato está ali, o Renato está ali Olha, aí sim, que da hora Que da hora, mano, o Renato Garcia ali, rapaziada Aí sim, hein, molecada, que massa O Renato Garcia estava de 350Z ali na borracharia Estava ele e a irmã dele, tá ligado? Ele e a irmã dele ali na borracharia Eu vou ver se eu passo mais uma vez ali, tá ligado? Vamos ver Qualquer coisa eu mando ele dar um salto Vamos ver Vamos ver Oh, é um salto Eu vou descer mais uma vez, vou subir ali e vou descer. E aí Gui, beleza? Manda um salve lá pro meu canal aí. Ó, deixa eu mandar. É o Will's? Curtiu a bike? Ah, é bicicleta elétrica. O tio comprou uma daquelas... Eu ia pegar uma daquela, né? É do meu pai. Já tá meio acabadinha já. Tipo, já é bem velhinha, sabe? Mas dá pra... Já. Mata. O que aconteceu aí com o Zeto? Com o trateiro passador. Aí sim. Calor hoje, né velho? Nunca tinha visto 350 vezes perto assim. Sério? Sério. Massa, hein? Aham. O povo acha que eu sou doido andando de capacete com... É. Só pra gravar vídeo, tá ligado? Aí eu coloco... Tipo, eu não tenho GoPro, eu coloco o celular aqui. Meto a fita e já era já. Tem que ser assim mesmo. Só pra começar o canal já tá bom, né? Mas aí, valeu mano. Tamo junto. Valeu mano. Humildade total, hein? Cuidado mesmo. É. Perigoso, né? Tipo, uma moto. Chega a 60 por hora isso aqui. Sério? Tá bom. Na descidona ali do... Do... Igapó ali. Beleza? Valeu mano. Tamo junto. Deixa eu descer aqui, que a bike tá... Tá meio véia. Ó. Não faz barulho, ó. Já, já tá ligado, ó. Ela é rápida. Tipo, tem uma marcha 1, a 2 e a 3. É que nem um... Que nem bicicleta normal. Você troca a marcha, tipo a 1, é bem devagarzinha. Aí tem a 2 que é mais ou menos e tem a 3 que é rápida. É massa, né mano? E é cara. É cara, bem cara. Ah, uns 2.500. Só que não vale a pena se você for parar pra pensar. Tipo, é mais... É, 3.000 reais você compra uma moto. Mas tipo, é que é do meu pai. Meu pai já é velho, então ele... Ele usa só pra dar um rolezinho aí no mercado e tal. Massa né mano? Tamo junto, valeu véi. É rapaziada. O guia ali mano, firmeza demais. Top. Eu podia até, sei lá, tirar uma thumb ali com ele. Pô, eu acho que eu vou voltar lá tirar uma foto rapaziada. Eu vou ver se eu consigo lá tirar uma foto. Calma aí. Eu vou desconectar o celular aqui. E já eu volto. Calma aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.